Os jovens deitados no chão com tinta vermelha no corpo representaram as 2.495 pessoas vítimas de homicídio no estado de Pernambuco apenas até o mês de maio As cruzes simbolizavam o luto Os rapazes negros de periferia estavam amarrados como se estivessem sendo torturados O movimento P.E. de Paz, composto por lideranças e membros de dezenas de igrejas e organizações sociais cristãs denuncia que são eles os principais alvos da criminalidade Nós estamos vivendo o extermínio da juventude negra pernambucana e essa cena que nós trazemos para a rua hoje é uma cena que é corriqueira e diária dentro das comunidades Davi foi um dos jovens que representou as vítimas da violência Só dor, cara, dor porque a gente que mora na periferia sabe o que está acontecendo A gente se encontra em situações que nós vimos nossos primos, amigos e parentes no mesmo lugar Então a gente sente a dor O ato público na frente do Palácio do Campo das Princesas também reuniu parentes e amigos de pessoas que foram assassinadas nos últimos meses em Pernambuco Rejane perdeu o filho que estava trabalhando vendendo espetinho na porta de casa em Olinda O único filho homem que eu tinha era um rapaz que era trabalhador Deixou duas crianças em São Paulo, entendeu? E ele me ajudava muito dentro de casa Era um filho, um irmão, um amigo Então essa perca a gente vai levar para o resto da vida que não tem nada no mundo que venha cobrir, entendeu? Quem passou pela mobilização se sentiu representado diante do sentimento de que a violência no Estado está fora de controle Estamos abandonados, né? A violência está operando o nosso Estado e nós vimos o governador não estar ligando para a gente Atualmente o movimento PE de Paz integra o Fórum Popular de Segurança Pública que foi fundado em abril numa audiência pública sobre o tema A iniciativa cobra a ação efetiva do governo em relação à violência e presta a solidariedade às famílias em luto pela dor da perda No Palácio, eles foram em busca de respostas Não queremos só número, nós queremos todos os detalhes sobre a violência do Estado Segundo, nós queremos que seja efetivado o Conselho de Segurança Pública do Estado que existe, é previsto no Pacto pela Vida, mas nunca funcionou E a terceira coisa é, nós queremos um Congresso Estadual sobre Segurança onde principalmente a sociedade civil faça parte do diálogo